Música Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. Eu sou a Gabriela Moreno e o boletim depo desta sexta-feira já está no ar. Um casal morreu e outra pessoa ficou ferida em um acidente na rodovia AM010 que liga Manaus a Itacoatiara nesta quinta-feira. Uma das vítimas era a médica. O acidente foi por volta das quatro e meia da tarde durante a chuva, no quilômetro 59 da rodovia. Um carro modelo S10 que via no sentido Manaus se chocou de frente com uma caçamba, que ia no sentido contrário. Pessoas que passaram pelo local no momento acionaram o corpo de bombeiros. A médica Caroline Oliveira Cipriano e o esposo dela, que estavam na picape, morreram na hora. Ela trabalhava em Rio Preto da Eva pelo programa Mais Médicos. Um outro passageiro que também estava no veículo ficou preso nas ferragens. Foi socorrido e levado ao hospital de Manaus. Ele passou por cirurgia e o estado de saúde dele é grave. O motorista da caçamba não sofreu ferimentos. As causas do acidente vão ser investigadas. A superintendência da SUFRAMA realizou na tarde desta última quinta-feira uma reunião em comemoração aos 52 anos da instituição. Durante o evento foi mostrada uma marca comemorativa e também divulgados os nomes dos superintendentes atijuntos. A reunião na sede da SUFRAMA durou cerca de uma hora. O superintendente recém nomeado Alfredo Menezes foi quem presidiu o evento. Durante a reunião o superintendente disse ser necessário que a SUFRAMA assumisse novamente protagonismo. Que por isso ele realizou visitas aos poderes executivo, legislativo e judiciário. E para trazer mais olhares para casa ele fez questão de convidar o presidente Bolsonaro para presidir a reunião do CAIS que ainda não tem data definida. Vai dar um novo impulso à região não só pela presença dele, pela liderança dele, como também pela equipe econômica que o acompanhará. E com certeza nessas interlocuções com vocês e com o nosso mercado de uma maneira geral, com a nossa sociedade, vão trazer a credibilidade necessária e vão dirimir qualquer dúvida com relação à política econômica do governo. O superintendente também justificou o motivo de a reunião do CAIS ainda não ter acontecido. Em função dessa migração, dessa fusão de ministérios, esse conselho está sendo reformatado e ainda não foi definido. Então esse é o motivo principal, porque se nós vamos fazer a reunião do CAIS, temos que ter os membros do CAIS. Esse é um ponto. Durante a reunião foi divulgada a marca em comemoração aos 52 anos da instituição e o nome dos superintendentes adjuntos que farão parte do órgão. Quem integrará a equipe será o superintendente executivo Sandro Rogério Ferreira Gomes, o superintendente adjunto de operações Luciano Martins Tavares e na área de planejamento e desenvolvimento, quem assume é Alcimar Marques de Araújo Martins. E o superintendente adjunto de projetos será Adolvo Igrejas, que já dirigiu a casa interinamente. A SUFRAMA será homenageada ainda no dia 15 de março em Brasília, a convite do deputado federal Alberto Neto. Uma das principais propostas da reforma da Previdência prevê a redução do benefício de prestação continuada a pago a idosos e pessoas com deficiência. O benefício injeta R$ 1,2 milhão a cada ano na economia amazonense. A redução desse benefício para os idosos pode impactar de forma negativa na economia do Amazonas. No mês de janeiro, 56 mil deficientes e 46 mil idosos receberam o benefício, que paga um salário mínimo. A proposta do governo reduz isso para R$ 400. Assim, pequenas comunidades e cidades do interior terão menos recursos circulando na economia. Para receber um salário mínimo, tem que ter 70 anos. Vai ter gente morrendo antes de receber a sua aposentadoria. E esse projeto deixa de fora os militares, não cobra dos grandes sonegadores as dívidas que tem. E até mesmo outros escalões do governo federal, poucos são atingidos nessa proposta. O deputado federal Alberto Neto acha válida a mudança, já que o idoso pode pelo menos se aposentar mais cedo. Hoje, para você ter direito ao BPC, o idoso precisa ter 65 anos, no mínimo 65 anos, e se encontrar em estado de miserabilidade. A nova Previdência reduz essa idade de 65 anos para 60 anos, que isso é muito positivo. O deputado estadual Serafim Corrêa explica que a mudança na Previdência não vai prejudicar quem já está aposentado, mas complica a situação dos idosos que ainda estão no processo de aposentadoria. A reforma foi proposta com alguns bodes na sala, tipo benefício de prestação continuada, que foi alterado. Isso daí vai gerar quase que uma convulsão. Então eu imagino que isso foi colocado lá para ser tirado depois. É preciso que os debates comecem a ocorrer a nível de Congresso Nacional, para que possamos entender exatamente o que o governo quer. A cheia do Rio Solimões, um dos principais rios do Amazonas, pegou de surpresa agricultores de três municípios do interior do estado. A enchente era para chegar só no fim do mês de março, mas as chuvas aceleraram a subida das águas, o que trouxe prejuízo na lavoura. José Mar corre contra o tempo para salvar a plantação de mandioca. Ele e a família moram na área rural do município de Manaquiri, a 150 quilômetros de Manaus. Esse outro agricultor também está colhendo a batata doce antes do tempo. Era para começar só em meados de março. Dá para crescer mais e aproveitar mais, né? E ia dar duas, três arrancas. Aí, do jeito que a água vem, só é essa arranca mesmo. Ou é isso, ou então? Perde. A enchente só era para ter chegado no final de março, mas choveu muito nas últimas semanas e o rio subiu rapidamente. Hoje está a pelo menos dois metros acima do mesmo período do ano passado. E o resultado é esse. Uma lavoura de jirimum totalmente perdida. Seu Renato ainda tira alguns frutos, mas a maioria já estragou. Eu estou com umas seis tuneladas, mais ou menos, que já tive prejuízo já de jirimum, né? Para tirar e não consegui tirar porque devia dar água. Porque ano passado, no mês de março, nós já estávamos começando a tirar. Mas esse ano a água pegou nós aqui e agora no mês de fevereiro. O prejuízo dos agricultores de Manaquiri só não foi maior porque a prefeitura iniciou um trabalho emergencial. O que é salvo do alagado vem para esse barco e daqui é vendido em Manaus. Mesmo assim, o prejuízo é grande. O prejuízo é muito grande. Batata doce chega em torno de 70% e alguns produtores perdendo 100%. O jirimum em torno de 50%. Além de Manaquiri, os municípios de Manacapuru e Anamã, na Calha do Rio Solimões, já enfrentam problemas com o plantio na área de várzea. As perdas só não são maiores porque o governo do estado e as prefeituras estão comprando parte da colheita salva para usar na merenda escolar. Agora, a preocupação são com outras regiões, onde o rio começa a encher. Nessa velocidade que está subindo do rio aí, nós estamos aí captando muitas informações para que a gente consiga antecipar o escoamento dessa produção, desse município que vem aí à mercê da água. A seguir, carnaval. Idosos caem na folia com as tradicionais machinhas carnavalescas na FUNAD. É já, já. Apariçado. 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 Apariçado.